Boa noite! Sejam bem-vindos à premiação do Melhor Jogo de 2023 pelo Casal dos Jogos. Muito bem, estamos aqui num evento de gala para ver os melhores jogos e ver o que eles vão ganhar. Eles vão ganhar um prêmio. Nós temos várias categorias e em cada categoria nós teremos dois prêmios. Nós teremos o Meeple Rosa e o Meeple Azul. Esses serão os prêmios do evento de hoje, né? Obviamente o Meeple Rosas sendo escolhido pelo público feminino, pelo jurado feminino. Pela jurada feminina. E o Meeple Azul pelo jurado masculino. Exatamente. Então, sem enrolação, vamos para a primeira categoria da noite. Qual será a primeira categoria? A primeira categoria da noite é o jogo mais temático aí, que tem a melhor temática de 2023. Aquele jogo que encaixa melhor a mecânica e o tema. Muito bem, então vamos ver quem venceu o Meeple Azul de melhor jogo temático então. 2023. Tudo bem, então eu estou aqui com a opinião do jurado, o Gui, do melhor jogo com a temática de 2023. E o jogo vai... e o prêmio vai para o... Bondo Videogame! Olha só, hein? Tá até aqui, ó. Tá escrito aqui. Parabéns! Então, o Bondo Videogame ganha o prêmio de melhor temático do ano de 2023. Meeple Azul de melhor temática 2023. O bom do videogame, né? Não tinha como. A temática encaixa muito bem com as mecânicas do jogo, né? Como nós já falamos aqui algumas vezes. Sim. Então, merecido. Prêmio merecido. Merecido. Então, vamos para a escolha, então, da jurada Roberta. Vamos lá, então, para o prêmio de melhor jogo temático, né? Meeple Rosa, jogo temático 2023 vai para... O Bondo Videogame! Olha, ganhando dois prêmios, hein? Ah, já começou dando match aqui. Merecidíssimo. Tá aqui, né? O prêmio rosa. Então, o Bondo Videogame agora pode usar o selo de Meeple Azul e Meeple Rosa de jogo temático 2023. Parabéns! Muito bom! Agora vamos, então, sem muita enrolação, para o próximo, né? Vamos ver qual que vai ser o próximo. O próximo é o de jogo mais inovador, aquele que trouxe uma mecânica diferente. Muito bem. Um jeito de jogar, talvez, é diferente aí. Vamos ver, então. É algo que surpreendeu os jurados, né? Positivamente, do tipo... Exatamente. Nossa, eu nunca joguei algo nesse livro, né? Nunca joguei assim. Vamos começar, então, com o prêmio Meeple Rosa de jogo inovador 2023. Vamos lá. Vamos ver. E o prêmio vai para... Foto Perfeita! Exatamente. Comentários de premiação, o Foto Perfeita, ele traz uma dinâmica diferente, que é usar a câmera do celular para ver quem fez mais pontos. É, muito legal também, né? Teve vídeo aqui no Casal dos Jogos, né? Foi um vídeo bem diferente, porque a gente teve que inovar, inclusive, na gravação, porque é ali, né? Cada um tem o seu bioma, para colocar os convidados e depois tirar a Foto Perfeita com as suas preferências. Muito bem. Então, Meeple Rosa aí... Vai para... Melhor jogo inovador 2023, Foto Perfeita. Foto Perfeita. Vamos ver, então, para o juiz... Meeple Azul agora, hein? Meeple Azul. O jogo mais inovador de 2023 foi o Foto Perfeita. Sério, achei que você ia fazer um... Não tinha como. É, um jogo realmente inovador, né? Que bem diferente do que a gente jogou, né? De 2023 aí, foi o mais diferente. Merecido, então, ó, mais um que deu match. Mais um prêmio do casal aí, para o Foto Perfeita. Muito bem. E qual será a próxima categoria da noite, Roberta? A próxima categoria da noite é Mais Risadas. Então, né, na opinião dos jurados, o melhor jogo para dar risadas, né, em 2023. Vamos começar, então, com o Meeple Azul. Prêmio Meeple Azul. Vamos ver qual foi aí o vencedor. Eu sou uma banana. Prêmio. Sempre sou. Vai para Eu Sou Uma Banana. Então, o jogo que mais causou risadas para o jurado aqui foi Eu Sou Uma Banana. Ganhou aí o prêmio Meeple da noite. É, esse jogo, infelizmente, você ainda não jogou, né? Eu ainda não joguei. Mas eu vou deixar aqui uns trechos para vocês só entenderem por que esse prêmio ganhou. Vamos então agora para o Meeple Rosa, né, de jogo para Melhor da Risada, né? Que jogo para mais da risada lançado, né? Em 2023, lembrando, como veio o prêmio Meeple Rosa vai para a Trio! O jogo da Paper Games aí, que fez muito sucesso, né? Já esperado o prêmio da noite. Já esperado. Com certeza. Ia levar algum prêmio. Então, aqui, Meeple Rosa, né, de jogo para dar risada. E eu imagino porque você deu bastante idade com esse jogo. É um jogo que exige memória e isso geralmente leva grandes risados. Principalmente se você jogar à tarde da noite. Exatamente. Próxima categoria. Então, a nossa próxima categoria é o jogo mais bonito de 2023. Lembrando que o jogo mais bonito, né, ele pode ser por produção, por arte, aí fica a critério do jurado. Então, vamos começar com o Meeple Rosa. Ok. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o jogo mais bonito de 2023. Prêmio Meeple Rosa vai para Santa Caos. Muito lindo, realmente a produção, impecável. Então, ó, merecidíssimo. Jogo Nacional, tá aí. Meeple Rosa, melhor jogo, né, o melhor jogo mais bonito de 2023. Melhor produção mais bonito. Foi, merecidíssimo. Foi, merecidíssimo. E aí, vamos então para o Meeple Azul. Vamos ver quem ganhou na categoria de jogo mais bonito de 2023. Foi o Mille Fiori. Mille Fiori. Olha, surpresa da noite, hein. Esse jogo é lindo demais. É muito lindo, os componentes são translúcidos. Ah, eu gostei demais do jogo, né, e ele é lindo, né, merece, merece. Então, levando aí Mille Fiori como o jogo mais bonito de 2023, pelo Meeple Azul. Próxima categoria. Vamos lá, categoria infantil. Infantil, lembrando, né, que o infantil pode ser um jogo infantil, ou um jogo que não é infantil, mas que serve para jogar ali com as crianças. Isso, que dá para jogar, né, com as crianças. Começando aqui pelo Meeple Azul, vamos ver quem vai ganhar. Quex Júnior. Quex Júnior. Esse jogo é incrível. Nós sempre comentamos aqui, né, que às vezes faltam jogos que os adultos e as crianças se divertam, e esse jogo, eu gosto particularmente de jogar demais. É um jogo que me traz alegria jogar. Nós amamos o Quex, né, Off-Caddenberg, que ainda não foi lançado no Brasil, e a sua versão Júnior dá para a gente jogar com minha filha e é sensacional. E se divertir junto, né. Se divertir, tá muito bom. Merecido. Vamos ver então o Meeple Rosa, de jogo infantil. O prêmio Meeple Rosa, de melhor jogo infantil de 2023, vai para... Quex Júnior. Mais um match aí. Estamos aí em sintonia. Mais um match. Mas tem uma menção honrosa, que é o Beaver Creek, que eu fiquei na dúvida aí. Muito bom também. O Beaver Creek também é uma indicação muito boa para jogo infantil do ano. Então, se você não conhece, bora conhecer, que é muito bom também. Muito divertido. Muito bem. Então, mais um match aí, né, para o Quex Júnior. Merecido, melhor jogo infantil de 2023. Chegando aqui então na metade da premiação, né, vamos fazer uma pausa e mostrar, né, os comerciais dos nossos patrocinadores. E quando a gente tiver, a gente vai... Ah, quando a gente tiver patrocinador? É, mas fica a dica para quem quiser patrocinar o evento do ano que vem, né, ou premiação. Aí vai estar nessa parte. Ok. Muito bem, de volta aqui dos comerciais. Próxima categoria... Jogo Família. Jogo Família, que não necessariamente seja um jogo família, né, mas um jogo, o melhor jogo que os jurados consideram jogar com a sua própria família. Exatamente. Vamos começar então pelo... Meeple... Rosa. Rosa. Perfeito. Meeple Rosa, de melhor jogo para se jogar com a família em 2023, fora de ordem. Excelente escolha, merecidíssimo, mais um jogo nacional aí, né, nosso amigo Rodrigo Reio e Leandro Pires. Excelente jogo de trivia, para mim, o melhor jogo de trivia. Olha. Quero deixar só registrado que o Double Connect também estava na telinha aí, mas não teve jeito, fora de ordem, ganhou na categoria, por favor, o Meeple Rosa para ele. Meeple Rosa, fora de ordem, merecido, né, o... Meeple Azul, para o melhor jogo para se jogar com a família. Então, o Double Connect estava indicado, mas não ganhou o prêmio. Exatamente. E agora vamos então... Meeple Azul. Meeple Azul, para o melhor jogo para se jogar com a família, que é o... Trio! Trio... Mais um prêmio para o Trio na noite. Meeple Azul, agora de melhor jogo para se jogar com a família em 2023. É um jogo sensacional, na verdade, para se jogar com qualquer pessoa, mas que nós gostamos bastante de jogar com a nossa família, né? A nossa família gostou bastante, surpreendeu muito eles, né? Então, merecido o prêmio aí de Meeple Azul, o melhor jogo para se jogar com a família em 2022. Trio! Ganhou aí o prêmio! Muito bem! Próxima categoria é o melhor jogo nacional de 2023. Essa daí teve repleta de indicações, né? Esse aqui foi, com certeza, a categoria mais difícil para os jurados escolherem, porque esse ano foi incrível para o design nacional, né? Então, primeiro, parabéns para todos os designs aí, esse ano foi muito bom. Vamos ver, então, né, quem levou, começando pelo Meeple Azul. Vamos lá, melhor jogo nacional de 2023. Ixi, Maria. World Wonders! World Wonders, um jogo que conquistou o mundo, né? É, literalmente. Merecido. O bom do videogame estava ali muito... Na indicação. Na indicação, mas como ele levou, né, jogo de melhor temática. E considerando o feito, né, que o World Wonders fez, a gente conquistar até o Tom Vessel, né, que é um merecido. Parabéns aí, Zé Mendes. Meeple Azul, melhor jogo nacional de 2023. Exatamente. Vamos aí, então, para a indicação de melhor jogo nacional para o Meeple Rosa. Vamos ver, então, quem ganhou o Meeple Rosa de melhor jogo nacional. World Wonders! O Jacob, né, tem o selo de excelência no jogo. Ah, não dava, né? Então, mais um match aqui. É verdade, deixa eu pegar o Meeple. Mais um match, troféu, casal dos jogos, melhor jogo nacional, World Wonders. Parabéns. Próxima categoria vai ser a de melhor jogo de carta. Esse foi outro também muito difícil, teve muitos indicados. Muitos indicados, muito jogo bom. É. Esse aqui, tô bem curioso. Vamos ver, então, Meeple Rosa, melhor jogo de carta de 2023. E o prêmio vai para Rebel Princess. É. Jogo aí que chegou no final do ano, né? Foi. Finalzinho do ano. Chegou aí no finalzinho do ano, então, ó, Meeple Rosa, melhor jogo de cartas Rebel Princess. Muito bom, merecido. E agora, então, vamos para o Meeple Azul. Qual será o melhor jogo de cartas, segundo a opinião dele? Rebel Princess. Nossa, a gente tá em sintonia, hein? Mais um match aqui, mais um troféu casal dos jogos para o Rebel Princess, né? Um excelente jogo de cartas. Sim. Ele traz as coisas dinâmicas para o jogo, né? Ele muda cada partida. É, a cada rodada muda o jeito de jogar. É muito interessante o jogo. Mas fica a minha menção honrosa aqui para o Stonks, que conquistou meu coração também. Excelente jogo. Teve, teve bastante Stonks, mas é muito bom mesmo. Isso é meu. Teve, ah, teve muitos. Falar todos não dá. Vamos, então, para a próxima categoria. Vamos, é, porque senão eu vou ficar a noite inteira só falando o melhor de cartas, não tem como. E a próxima categoria é Prêmio Revelação, aquele que mais surpreendeu a gente no ano de 2023. Aquele jogo que você jogou e falou, caramba, o jogo é bom. É, aquele jogo que eu joguei e falei, não esperava, mas foi muito bom. Vamos ver, então, Meeple Azul. Meeple Azul foi para Distilled. Eu falei certo. Foi lá. Destilados. Destilados, exatamente. Jogo de bebida. Então, aqui, Destilados, né, Destilados. Destilados. Ganhou o Prêmio de Meeple Azul. Muito porque, assim, vários jogos me surpreenderam esse ano. Muitos jogos eu não esperava nada porque eu não conhecia. E aí, eu me surpreendeu, né? O trio foi um dos que surpreendeu, talvez, no Brasil inteiro. Mas esse aqui eu considerei o prêmio porque ele chegou, né? Ele foi anunciado e lançado meio que junto. Eu também não conhecia, mas vendo o jogo, vendo a temática, eu acho que eu esperava menos ainda. Tipo, não me empolgou. Não aquele jogo que eu falei, vou correr atrás. E eu joguei e me surpreendeu demais. Então, acho que pela distância ali, né? De expectativa. Pelo que o jogo entrega, o jogo mereceu aí o jogo de prêmio Revelação que mais me surpreendeu. Então, fala o nome do jogo que ganhou. Em 2023. Esse aí que tá na tela. Destilados. 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 Pronto. Vamos ver, então, o Meeple Rosa de melhor jogo Revelação. Revelação do ano. 2023. Vai para Mouse e Maze. Excelente jogo de Flip and Write nacional. Mais um aí da dupla dinâmica, né? Rodrigo Rego e Leandro Pires. Merecido. Tá aqui, ó. Foi realmente uma revelação. Então, é um jogo que eu não esperava nada, assim. A gente conheceu o evento. E aí, quando a gente conheceu, eu falei, nossa, esse jogo é legal demais. Porque é um jogo de campanha, é um jogo de construir o seu caminho. E é o outro que tem que fazer o caminho. É, é muito bom. É muito bom. Para mim, foi, assim, fantástico. Foi uma revelação mesmo. Nossa, esse jogo é legal demais. Excelente. Mais um prêmio, então, ó. Os Resignos Nacionais. E por rosa de jogo Revelação. E agora, vamos para a última categoria da noite, que é o grande prêmio, né? Melhor jogo de 2023, segundo a nossa opinião, com os jurados. Baseado nos jogos que nós jogamos e foram lançados em 2023. Que foram lançados em 2023, exatamente. E aí, quem começa, então? Vamos lá, com o Mipo Azul, né? Segue na... Mipo Azul, o melhor jogo de 2023. Ark Nova! Excelente jogo, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Mas é o melhor jogo de 2023 que eu joguei, com certeza. Então, prêmio merecido aí. Ark Nova, que está voltando com uma reimpressão, né? Estava esgotado. E já foi anunciado que volta logo mais para as lojas. E já adianta o que deve esgotar de novo, tá? Então, fica a dica. Vamos lá? Corre aí, então, né? Para quem gosta. Vamos ver, então, o melhor jogo de 2023, segundo a opinião da Roberta. Já que seremos surpresos, surpresos. O meu já... Eu tentei não repetir. Muito bem. Lembrando, né, que nós tentamos aqui nas categorias não repetir, né? Porque talvez um jogo ganharia vários prêmios aí. É, exatamente. Então, a gente tentou, né, dar uma equilibrada. E vai ser o Flip Town! Olha, surpresa da noite, hein? Surpresa. Flip Town, o melhor jogo de 2023, segundo a opinião da sua jogada Roberta. Exatamente. Meeple Rosa. Eu gostei muito porque ele usa baralho, ele usa poker, ele tem um tabuleiro de escrever para cada um dos jogadores e tem bilhões de coisas para fazer. Então, é um jogo que entrega muita coisa e que é divertido de jogar. É um jogo que, para mim, foi muito bom conhecer nesse ano e que vai ficar marcado sempre para mim. Eu diria que ele concorreu, para mim, até na surpresa, porque é um jogo que chegou quieto também e me surpreendeu muito. Gostamos bastante. Muito bem, esses foram os prêmios, né, da noite. Os meeples rosas e meeples azul de 2023, que é a premiação do Casal dos Jogos. E agora, né, para encerrar, vamos passar aqui em memória em todos os jogos que deixaram a nossa coleção em 2023. Um minuto de silêncio. Muito bem, então essa foi a premiação em 2023. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, provavelmente vai se tornar um quadro anual, né, que a gente vai fazer essa brincadeira aí com algumas categorias. E nossos seguidores, né, durante o ano vão poder também nos ajudar com dicas de categorias. Ah, é verdade. Para a gente usar no próximo prêmio. Então, para isso, sigamos lá no Instagram, arroba casaldosjogos. Muito importante estar seguindo a gente lá para ficar ligado nas novidades que vão surgir esse ano. E você pode escrever também a sua opinião de cada categoria, a gente quer saber, a gente gosta de saber o que vocês têm jogado, o que vocês têm mais gostado, dá dicas aí para a gente de jogos, a gente quer saber. Qual que deu match, se teve algum que deu match com vocês também, coloquem aí nos comentários o que a gente quer saber. Muito bem. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o like, né, considera se inscrever no canal se não for inscrito, né, se gostaram aqui desse formato, dessa brincadeira, também nos dê a sua opinião, porque o seu feedback é ser muito bem-vindo e importante para nós. Para nossa alegria. E nós vamos ficando por aqui, né, nessa noite de gala. Exatamente. E até, né, o próximo ano, o próximo prêmio de 2024. Próximo prêmio de 2024. Vamos ver. Mipo azul e mipo rosa. Que esse ano promete. É. Vai ser mais difícil, talvez. Então é isso, uma boa noite para todos. Boa noite. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. E para todos os vencedores aí, né, editoras e designers que ganharam aqui o nosso humilde prêmiozinho, baseado na nossa opinião, o dia que a gente tiver muito bem de grana, né, ou a gente for muito bem patrocinado, a gente manda um desse para vocês de madeira aqui, tá? Mas no momento não dá. Então fica aqui só nosso carinho, nossa imensão para vocês. Então qual o jogo que nós demos mais risada nesse ano? Peraí, só vou pro quê? Flippedown aí, parabéns. Mais um prêmio. Sim, mais um prêmio. Não, não serve frio. Não teve nada que coincide. Não, não teve. Muito bem.